A canção, a emoção, a solidão, a luz e a escuridão, tudo rima com o anseio profundo que temos por paz, por amor e por vida. A vida é feita de tantas coisas, de contrários, de sonhos, de buscas, de encontros que marcam. Nada deve passar despercebido por nós. Quanto mais experimentamos a situação em que vivemos, mais vida na vida encontraremos. Meu amigo, minha amiga, quero convidar você a experimentar as melodias da vida. A vida é canção, pois a canção traduz a vida nas suas mais variadas faces. A boa música desperta a saudade do infinito, do verdadeiro e do eterno. Por isso ela nos faz caminhar em direção ao infinito. Bem-vindos para essa hora. Desejo que o coração aberto à palavra e à canção possa mergulhar no infinito, onde a vida e o amor se tocam. Desejo que o coração aberto à palavra e à canção possa mergulhar no infinito, onde a vida e o amor se tocam. Desejo que o coração aberto à palavra e à canção possa mergulhar no infinito, onde a vida e o amor se tocam. Desejo que o coração aberto à palavra e à canção possa mergulhar no infinito, onde a vida e o amor se tocam. Desejo que o coração aberto à canção possa mergulhar no infinito, onde a vida e o amor se tocam. Quero ouvir as palavras. Quero ouvir as palavras. Serás profeta das nações, irás onde eu mandar. Irei em ti amar meu povo, vai em meu nome, vai em meu nome, evangelizar. Serás profeta das nações, serás profeta das nações, irás onde eu mandar. Irei em ti amar meu povo, vai em meu nome, vai em meu nome, evangelizar. Fizestes me dizer que eras muito jovem pra sair. Que não sabias falar, sentias medo E que o melhor era eu desistir Não tenhas medo, filho Estou contigo, vai Irás arrasar, destruir e plantar Uma nova nação Boas balmas! Serás profeta das nações Irás onde eu mandar Irei em ti amar meu povo Vai em meu nome Vai em meu nome Evangelizar Serás profeta das nações Irás onde eu mandar Irei em ti amar meu povo Vai em meu nome Vai em meu nome Evangelizar Evangelizar Serás profeta das nações Irás onde eu mandar Irás onde eu mandar Irei em ti amar meu povo Vai em meu nome Vai em meu nome Evangelizar 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 Legenda Adriana Zanotto